No início, eram três os elementos que faziam parte deste grupo. Hoje, tornou-se uma escola. Alfa-Ómega prepara-se para levar o nome de Angola a Israel e Itália. Vamos assistir ao espetáculo. Professora Reinalda, a que se deve esse espetáculo hoje? O tema do espetáculo vale a pena ser mulher. Aproveitar que as crianças aprendem o privilégio de ser feminina. Então, decidimos dar um grande espetáculo em homenagem às mulheres angolanas. E a preparação para o intercâmbio cultural entre Israel e Itália? Não é uma coisa que é tão fácil. Como todas as crianças, elas se partilham. O que elas fazem no país deles e vice-versa. O que vais fazer à Itália? Vou para a Itália para uma troca de experiências. Mostrar aos italianos que os angolanos também podem fazer balé clássico. Eu vou para a Itália mostrar os conhecimentos que nós adquirimos aqui durante muitos anos. Vou dançar muito bem. Vou dar o meu melhor. Mostrar o que eu sei. Mostrar que Angola é forte. Assim podemos balancear para ver como é que estamos em relação aos outros. Como é que tu idealizas a Itália? Imagina a Itália assim, uma cidade muito bonita, com pessoas bonitas, uma cidade grande. E já alguma vez estiveste na Itália? Não. Ainda. Já, já sim. E como bailarina, como é que te sentes neste momento? Nervosa. Como é que se sente em ter uma filha que pratica dança clássica? Eu adoro, sinto-me orgulhosa. Satisfeita, naturalmente. Satisfeita. Pode-me mostrar só uns passos, assim, básicos da dança clássica? Não, não sou muito prenderado para isto. Amauri, homem, dançava lé, porquê? Antigamente, eu pensava que também dançar baleia era coisa para meninas, mas a minha mãe disse, vamos dançar baleia. Vim até a escola Alfa Omega, aprendi muitas coisas e quero deixar um recado para todos os homens aí em casa, que o baleia não é só para mulher, é também para macho. E eu também danço muito bem com ele. Aí é, então vamos dar agora aqui um toque lixado. Então, vamos lá. Para mim, já vi o futuro. Essas crianças vão ser doctores. Elas vão ser gestionários, bancárias ou qualquer coisa. Mas sempre eles tiram o Alfa Omega no coração. Elas vão ser gestionários, bancárias ou qualquer coisa. Elas vão ser gestionários, bancárias ou qualquer coisa. E aí E aí E aí Tchau.